O Ministério da Fazenda reafirmou hoje em nota que mantém o comprometimento com a recuperação da economia, o empenho no ajuste fiscal e a estabilização da dívida pública. A nota foi divulgada após decisão da Agência de Classificação de Risco Mudes, que reavaliou a nota de crédito do Brasil. O Ministério destacou que a agência apontou como justificativas para a nova classificação o crescimento da dívida pública, o baixo crescimento econômico e dificuldades no ambiente político, mas enfatizou o esforço do governo na formulação e envio de reformas estruturais importantes ao Congresso. O órgão apontou ainda que a consolidação fiscal buscada pelo governo e a aprovação de reformas podem contribuir para a mudança da nota da Agência de Classificação.